Bale da pé, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo, de glock na sinta o ritmo é assim Eu vou pro bali da gaio... E aí galinha do canal, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês aí mais uma gameplay aí, né? Tava procurando, tava assim, não dá pra fazer, né? Procurando pra jogar, né? Então eu vou tá fazendo um gameplay aí pra vocês aí, de um jogo bem maneirinho, bem fácil aí No caso não tá tão fácil, porque tu vai passando as fases e vai dificultando, né, pessoal? Então eu tô com uma M1911 Pistol E eu tô com uma MKMP1, tá, pessoal? Então vamo lá, vamo tá jogando a partida aí e vamo que vamo, fazia dar Tem mais enrolação, eu não vou tá falando pra vocês que estarem ouvindo o som do vídeo aí Sou do jogo, tá, pessoal? Acho que eu vou falar errado Mas tem a informação ensinando aí, né? Então vamo embora E aí E aí E aí na pausinha aqui rapaziada rapaziada eu vou dar uma pausinha aqui daqui a pouco eu vou estar de volta tá rapaziada daqui a pouco eu tô de volta e aí rapaziada voltando pro jogo eu já tava vamos continuar vamos embora agora é matança hein rapaziada vai cadê ele quase que ele me mata rapaziada agora é a granada fura agora é a granada fura rapaziada olha isso vamo que vamo rapaziada vamo embora tá vamo outras fratas de zumbi aí vamo que vamo hein vamo rapaziada a bala dessa ultradora aqui é pouca deixa a gente tá minha vida aqui tenho dois Web dê busca nunca a frente Clúutica no dimissão No sweet Um signo fechou Elevez você o conhece Um Radio É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Bora Bora Toma agora Toma só um cunhão Toma só um cunhão agora ó Assina aí que é o vídeo rapaziada ó ó Toma 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 É isso rapaziada Vou continuar gravando o vídeo aí né Três de nove de vídeo tá pessoal Vou dar uma parada Vai ter parte dois tá pessoal Mas ainda não acabou Primeiro que eu vou fazer gameplay com o channel Vai ter vários episódios tá pessoal Não sei se eu vou tá podendo fazer até cinquenta Mas tentaria fazer até cinquenta episódios aí Se eu não conseguir eu vou tá fazendo cinco episódios no máximo aí Mas pode ser grande pra caramba tá pessoal E é isso Se vocês gostaram do jogo eu vou tá no link na descrição do vídeo tá pessoal Se não gostaram deixa o like Compartilha pro amigo Sei lá mano Faz um monte de coisa aí mano Ajuda Entendeu E esse jogo é muito show muito top muito bacana Mano se você gostou do vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Entendeu E comente zumbi morto tá pessoal Mas a gente tá fazendo o segundo episódio tá Se você gostou né Sei como você pode ver eu tô na fase 4 né Então eu joguei essa fase 13 pra vocês e com problemas gostou na fase 4 né Então se você quer que eu continue da 4 até 10 Vocês falem comigo aí tá pessoal Só falar comigo aí Ou se não deixe o comentário que as notificação chega aqui do comentário chega pra mim tá Ou se não vocês podem estar me chamando lá no whatsapp Eu te procuro o vídeo compartilhando minhas redes sociais tá pessoal É um vídeo muito famoso que tá rolando aí tá Muito famoso não mas já lá o vídeo eu mostro no instagram Meu instagram é pessoal mesmo E meu facebook é o facebook do meu canal E o whatsapp do meu canal Porém o número é dos Estados Unidos tá pessoal Então escrevam direitinho como está mostrando o vídeo tá pessoal O nome do vídeo é compartilhando minhas redes sociais oficiais do meu canal tá pessoal Entramos no meu canal lá Vocês vão procurar esse vídeo Ou senão você não achar na parte oficial Vocês vão procurar na palavra vídeos Eu aperto em cima lá E vão procurar até Achei que é essa palavra Compartilhamos os vídeos E aí só rapaziada Se você gostou Deixe o like Se inscreva-se E comente o zoom morto E aí só rapaziada Eu vou ficando por aqui Como eu sempre falo Um abraço E fuiiii DJ LOS DJ LOS Tô do lado de fora Tá eu e as minhas colega Ah 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 Tô do lado de fora maybe Tchau, tchau, tchau.